Um estudo realizado pelo DIEESE que envolve crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no Pará aponta que mais de 10% são vítimas deste tipo de trabalho. De acordo com a pesquisa realizada pelo DIEESE em todo o país, a população entre 5 e 17 anos é superior a 42 milhões de crianças e adolescentes. Desse total, 8% estão trabalhando. São 3 milhões, 188 mil crianças e adolescentes no Brasil que trocam a educação pelo trabalho precoce. Mas também deve-se observar que desses 3 milhões, 188 mil, 2 milhões e meio de adolescentes a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade. Ou seja, são adolescentes que pela Constituição brasileira deveriam estar recebendo educação e formação profissional através dos programas de aprendizagem. É muito importante que os governos federal, estadual e municipais prestem atenção a essa necessidade de assegurar atividades de aprendizagem a adolescentes a partir dos 14 anos de idade como uma etapa complementar à sua educação. Na região norte, residem mais de 4 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos. Desse total, 9,65% estão trabalhando, sendo 4,95% de 5 a 9 anos, 35,39% de 10 a 14 anos e 59,66% de 15 a 17 anos. Em toda a região norte, crianças com idade entre 5 e 14 anos estão ocupadas e somam 173.685, que correspondem a mais de 19% do total de crianças da mesma faixa etária que estão ocupadas em todo o Brasil. A sociedade precisa se engajar, se mobilizar, precisa se comprometer com o objetivo do combate ao trabalho infantil, precisa denunciar as situações de exploração do trabalho infantil, seja denunciando a fiscalização do trabalho, ao Ministério Público, e mesmo aos tribunais do trabalho, aos tribunais de justiça, levar a sua denúncia e colaborar efetivamente para que essa situação termine. No Pará, a população de 5 a 17 anos de idade soma 2,089,087 pessoas, sendo que mais de 200 mil estão ocupadas. Mais de 12 mil crianças com idade entre 5 e 9 anos trabalham, o que representa 60% da faixa etária em toda a região norte. Com idade entre 10 e 14 anos, são 81.781 crianças e adolescentes, cerca de 53% em relação a todas as crianças e adolescentes com a mesma faixa etária na região. Os adolescentes entre 15 e 17 anos, que são vítimas do trabalho infantil no Pará, somam 128.166 pessoas, o equivalente a 49,9% de todos os adolescentes com a mesma idade no norte. Os dados são aproximados, pois há uma forma de trabalho infantil que pouco se vê, é o trabalho doméstico, que explora crianças e adolescentes em todo o estado do Pará. O trabalho infantil doméstico é uma das piores formas de trabalho infantil. Não é admissível, ninguém está fazendo bem se traz uma criança do interior para ficar na sua casa e exercer tarefas domésticas. As crianças e adolescentes têm direito a estudar e a partir dos 14 anos receber uma formação profissional numa instituição especializada. E agora vamos falar sobre educação. A presidente substituta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação editou uma portaria que oficializa a prorrogação do prazo de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o dia 20 de julho. O prazo terminaria hoje. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e de acordo com a portaria, além do adiamento de contrato, o estudante que já tem contrato do FIES tem até 20 de julho para solicitar a transferência integral do curso ou da instituição de ensino, para solicitar a dilatação do prazo de utilização do financiamento referente ao primeiro semestre de 2015 e para solicitar o aditamento da suspensão temporária do financiamento referente ao segundo semestre de 2013 e aos primeiros e segundo semestre de 2014. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A terça-feira deverá ser parcialmente nublada em Salinópolis, no Pará. O sol aparece rapidamente e a chuva predomina durante a tarde. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 30 graus. No município de São Luís, no Maranhão, o tempo ficará encoberto e com pancadas de chuva. A temperatura mínima de 25 graus e a máxima pode chegar a 32. E em São Miguel do Guamá, o dia será encoberto e sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 30 graus. Ainda há pouco falamos aqui no Nazaré Notícias sobre o número de acidentes envolvendo motocicletas. Mas para chegar rápido ao trabalho ou para compensar um atraso, a opção de algumas pessoas é utilizar o serviço de mototáxi. Mas você sabia que o transporte de passageiros em motocicletas é regulamentado e deve atender a uma série de pré-requisitos. Cerca de 1.730 profissionais estão cadastrados pela Prefeitura de Belém e autorizados a exercer atividade na capital paraense. A rapidez e a facilidade de chegar a alguns pontos da capital paraense fazem com que muitas pessoas optem pelo serviço de mototáxi. Mas a insegurança deixa muitos cidadãos preocupados em utilizar esse serviço. Agora, cerca de 1.730 profissionais estão regularizados para exercer a atividade. A importância para o usuário e para a sociedade é fundamental. É fundamental, veja, porque o veículo habilitado, além de você ter a certeza que a pessoa que está conduzindo ele tem habilitação e tem experiência para estar operando, ele não tem 20 pontos além na carteira. O veículo dele, além de estar cadastrado aqui, ele está em uma categoria que é de aluguel, que é de serviço público, que é a cor vermelha de placa. Além do mais, ele tem um seguro de responsabilidade civil, ele tem que fazer um curso de qualificação para a operação de serviço público. Então, quer dizer, para o usuário, ele estar rodando num veículo legal é de suma importância que lhe dá muito mais segurança. Mas não basta apenas querer exercer a atividade. Para conseguir a regularização, os mototaxistas precisam passar por uma série de exigências. Além de ele ter participado de uma concorrência pública que tem que ser feita através de licitação, ele tem que ser proprietário do veículo, ele tem que ter todas as certidões pessoais em dia, não está devendo absolutamente nada para a fazenda federal, estadual, municipal, tem que ter a certidão de antecedentes finais, tem que ter o curso de qualificação desenvolvido hoje, administrado pelo SESC Senat, e ter pelo menos 21 anos. A população que precisa do serviço pode identificar os profissionais regularizados. O veículo, ele tem uma programação visual que tem um número de MT, que é o número da permissão dele. Fora estar efetivamente já na moto, ele também no seu colete, no seu vestimento, ele tem a identificação dessa pessoa que está regular com o serviço. A minha dica de saúde de hoje é sobre as dermatoses do verão. O verão vem chegando, aliás, já chegou, e é preciso, claro, aliar a alegria das férias com a saúde. Então, é muito comum nessa época surgirem as micoses. As micoses acontecem que as pessoas ficam na piscina, elas ficam na praia, com roupas úmidas. E aí, por exemplo, surgem os fungos, com as famosas impinges, quer dizer, são as tinhas que acontecem. Então, para isso, precisa sempre lembrar de sair da piscina, toma uma chuveirada, procura logo não ficar muito tempo com roupas úmidas. também surgem aquelas doenças que dão ao famoso bicho do pé, o bicho geográfico, porque as pessoas ficam na areia e muitas vezes tem os cães que lá fazem as suas necessidades, aí surgem aquelas coceiras. Então, é preciso também tomar cuidado onde é que brinca, principalmente crianças. Às vezes, deixa as crianças brincando em áreas onde tem areia e lá também os cães fazem as suas necessidades. Então, também precisa tomar cuidado com isso. Além disso, claro, o sol, ele pode causar queimaduras. Então, tem que lembrar que podem surgir alergias, queimaduras e é necessário que haja proteção solar, usar o protetor solar ou usar também roupas que protejam. Evitar os horários de maior exposição, principalmente para as crianças. Então, é preciso que haja um cuidado para aliar essa alegria do verão com o cuidado também com a pele. E você acompanha ainda nesta edição, o município de Benevides completa 150 anos de colonização na Amazônia. Dia Nacional das Academias de Letras, um reconhecimento ao trabalho de arte e literatura. Região Norte é a menos sedentária do país.